Olá amigos. Estamos de volta com mais um vídeo de notícias. A morte de MC Kevin, está sendo repercutida em todo o Brasil. E muita coisa, tem sido descobertas, desde que o pior aconteceu no último domingo. Segundo o delegado do caso, MC Kevin, pulou da sacada depois de ser flagrado e fazendo sexo a três, ao lado de Victor Elias Fontenelle, popularmente conhecido como MCVK, e a modelo Bianca Domingues, no quarto 502. Pelo menos é o que diz uma testemunha. O funkero e seu amigo teriam conhecido a loira caminhando no calçadão, levando-a para a suíte logo em seguida. Quando estavam no quarto, a esposa de Kevin, Deolane Bezerra, iniciou uma busca pelo companheiro, que com medo de ser pego no flagra, tentou pular para o apartamento de baixo. A tentativa do cantor acabou dando errado e ele acabou caindo, morrendo pouco depois de ser socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital. A tragédia continua sendo investigada pela polícia, que apura informações, na tentativa de conseguir juntar os cacos.